Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Eu queria mostrar a minha rotina que estou fazendo para passar a quarentena aqui. Primeiro, acho que o mais importante para começar esse dia é arrumar sua cama, né? Se você quer mudar o mundo, deve começar a arrumar sua cama. Minha mãe sempre fala isso. Não sei se foi minha mãe que inventou. Tem cueca no chão. Cueca no chão não é bom, né? Mas hoje é um dia meio churroso. Então fica um pouco mais fácil ficar dentro de casa. Eu tenho um caderno que estou escrevendo meus textos de stand-up. Eu tenho muita dificuldade em escrever. Não escrever tipo gramática, é tipo senta e escrever. Tenho dificuldade de ficar em casa. Então isso é um treino para mim. Mas eu vou escrever algumas coisas. Talvez eu vou sair daqui com uns textos bons de stand-up para treinar quando isso passa. O Gavin, meu amigo, me deu um presente de um livro dele. Eu acho interessante gringos escrevendo livros aqui. Ele é muito inteligente. Eu quero saber porque nunca diga abraços para um gringo. Só vou ler aqui. Banho tomado. Eu vou planejar minhas coisas. Eu estou precisando comer. Também lava suas mãos muitas vezes. É importante lavar suas mãos. Se não tiver gel também você pode usar sabão. Acho que o sabão é até melhor. Mas lava sempre. E lava o celular porque também isso carrega muitas bactérias. Então eu fui lá e comprei duas marmitas para colocar na geladeira. Uma água. Parece que as lantinetes vão ficar abertas. Se eles seguem as regras ou o código sanitário. Mas não tinha muita gente. Estava quase vazio todos. Só pedi isso para me levar embora. Não sei se estou aqui no quintal tentando aguentar o tédio. Eu sei que tem pessoas sofrendo coisas piores. Mas mesmo assim não estou acostumado a ficar em casa. Todo mundo está meio desesperado agora. Eu falei com um garçonete de lantinete aqui embaixo. Se eles vão fechar porque eu queria preparar para quando comer comida. Essa casa vai precisar. Ela falou que não vai fechar. O governo quer que eles ficam abertos para as pessoas terem onde comer. Mas a pessoa não está indo. A pessoa tem medo de ir pela lantinete. Ela só serviu três pratos hoje. Geralmente é mais que cem. Ela está meio desesperada. Esse trem está mais que só um vírus. É uma coisa que tem capacidade de dar estraga total na economia. Então eu também estou um pouco nervoso. Não sei se eu vou fazer. Não sei se eu consigo cozinhar e ter comida. Se eu cabo a comida. Não sei se eles vão deixar as pessoas voltar para Estados Unidos agora. Se nem dá para comprar passagem. Então provavelmente eu vou ficar aqui esperando. Outra coisa galera. Porque não tem nada a fazer agora. Eu abri um novo grupo de Telegram. Você pode fazer parte desse grupo. Se você quiser. O link está abaixo. Para compartilhar minhas melhores dicas de inglês. Só para vocês. É exclusivo. É grátis. Vai lá. E também estou fazendo Tik Tok agora. Agora sou Tik Toker. Então segue lá. O link está abaixo. Mas estou com fome agora. Encontrei meu roommate no supermercado. Você está no Chapolin hoje. Chapolin Colorado. Hoje o Fila está muito maior. Tem mais gente comprando coisas. Mas ainda tem muita coisa. Não está faltando quase nada. Foi um pouco mais difícil achar a fraldinha. Um pouco mais cara. Um pouco mais cara. Mas você acha que foi por causa da escassez? Ou realmente é um pedaço de carne mais caro? Além do pedaço de carne ser uma carne melhor. Maturada. Eu acho que um pouco de escassez também. Da fraldinha. Porque não tinha nenhum outro corte normal. Sem ser o maturado. Então acho que já tinham comprado todas do mercado hoje. Hoje. Provavelmente amanhã repõe. E água em gel ainda não tem? Água em gel não. Não. Do mato. Outro dia. Estou enlouquecendo um pouco. Tem coisa para fazer. Mas estou tentando ser positivo. Ficar em casa. Escutar o nome dele. . doubled out. Esse quintal. Tem sol. Posso brindear um pouco. Dentro da minha própria quarentena. Estão lavando. Eu não. Mas tem pessoas lavando roupa. Vocês lavam minha roupa também. Mas eu vou fazer um skate rapidinho. Pra me divertir. Vou mostrar aí para vocês. Mano estou com fome. Vou para a padoca meu. Para. Tu vai para a padaria. Sim. Você quer alguma coisa? Eu quero um cacetinho né. O cacetinho não fala palavrão, não. Mas por que palavrão? Cacetinho é rude palavrão? Não, mas o cacetinho pra mim é o pão. O pão, tipo pão francês? Não sei como tu fala, mas pra mim é cacetinho. Você acha que eu vou pra padaria pedir um cacetinho? Tá mentirando. Tá mentirando. Pai, não precisa ir na padaria, tem pão de sal, vocês aceitam? Não, não, pão de sal? Isso é pão francês. Não, pão de sal. Gente, tem que pegar satina, cacetinho. Esse é o pão de sal. Oxe, qual é a discussão aí? Isso, eu tô falando pra eles que isso é pão francês, né? Uai, é pão de sal. Carioquinha? Cacetinho. Eu vou pra padaria pegar um carioquinha, tá louco, meu? É, pão de sal. Carioquinha, gostoso. Onde você mora, onde você chama isso? Comenta aí embaixo. Valeu. Parece que os mineiros estão cozinhando aqui. Comida mineira é bom demais, tá conta só? Fez um gambiarra do ar do sol, o coxilão dele. Por que você tá colocando esse coxilão pra secar? Você mijou ou não? Fiz xixi na cama. Eu brinquei com fogo ontem, né? É, acontece. No churrasco. E aí tem aquele velho ditado, né? Quem brinca com fogo mijar na cama. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Mas acho que é bom deixar secar de vez em quando. E a gente vai limpar esse chão porque a gente fez churrasco ontem. Agora tá sujo demais. Eu fui diretor dessa empresa. Agora eu estou fazendo um cariteiro. Carreteiro. Carreteiro. Porque carreteiro é o resto de ontem. Você corte a carne, arroz, cebola, alho, pimenta do reino, um pouquinho de sal. Pimenta do reino? Pimenta do reino. Tem pimenta do reino. Black pepper. Black pepper. E um pouco de sal. Eu vou botar também. Cenoura. Cenoura eu vou botar também. Não é normal do carreteiro, né? Mas também um pouquinho de molho de tomate. E qual a minha parte? A tua parte é o seguinte. Pegar o pilão aqui, amassar bem esse alho junto com a pimenta preta, né? Black pepper. E o sal. Eu acho que eu consigo. Eu acho que sim. Pode fazer bem forte. Bem forte. Não tem... Não tem perigo. Não tem perigo. Tá bom. Minha parte eu vou cumprir. Escolher o pimenta, a gente tem duas opções. Tem ralapenho e malagueta. Vai escolher qual. Não, acho que é malagueta. Malagueta, então. O ralapenho é verde, eu acho. É, o ralapenho é verde. A gente tem o ralapenho aqui também. Aí você pode ter ralapenho. É. Isso aí. Tem o salsicha, cenoura, cebola, carne e tem a panela. A panela aqui a gente soube isso para cozinhar. O que você acha? Também. Aqui é suficiente? Eu fiz um bom trabalho aqui? Fez? Ficou bem feito. Ficou bem feito. Ficou legal. É meio feio, mas é bem feito. Mas cheira bem, né? Cheira bem. Como saiu esse carreteiro? Carreteiro. 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 Eu fiz a parte integral, que é amassar o alho. A parte principal? Principal. Se isso for bom, é 100% por meu esforço. Acordei pleno sábado, seis e meia, sem nada de ressaca. Vai chover hoje? Não, já está chovendo. Então esse carreteiro tem sido um detox bom. Também estou aprendendo a cozinhar um pouco. Às poucos, né? Estou melhorando um pouco com a faca. Está bem? Ontem já deu um trabalho para a cebola. Não, alho. Era alho. Era alho. Não se confunde. Já escureceu. Já escureceu. Não fiz muita coisa hoje. Na verdade, eu assisti o primeiro capítulo de Avenida Brasil. Não sei se Carmina é muito ruim mesmo. Então, o que fazer? Estou assistindo as novelas das nove. Olha, Carmina é um dos meus, né? Não há vontade de tomar uma cervejinha. Eu não poderia comprar. Não, fique dentro de casa. Aqui é quarentena. E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento. Esse tufão é legado. Mas tudo bem. Tudo bem. Estou... Eu quero saber o que vai acontecer com Nina. Espero que ela fique bem. Mas eu só vou descobrir no próximo capítulo. E provavelmente vou assistir, porque eu tenho pouca coisa a fazer. Na verdade, eu só assisti um capítulo. Mas também eu estava assistindo uma coisa sobre marketing digital. Porque eu quero saber lançar meus próprios produtos. Pra não precisar depender de ninguém. Porque na minha vida, infelizmente, eu aprendi que outras pessoas... Geralmente não dá pra depender. Não dá pra ter amizade. Mas quando se trata de dinheiro, é melhor você fazer sozinho. Mas enfim, isso é uma coisa própria. Pessoal que não quero divulgar muito. Entrar muito nesse insumo. Espero que não vou fazer muito mais coisa hoje. Tem algumas brechas. Talvez vou fazer alguns lives, né? Sempre siga no Insta. Porque eu faço lives. E eu estava lá embaixo, em bexiga. E fui para o mercado comprar um café. Já tem bastante pessoas na rua, infelizmente. E acho que as pessoas não estão levando muito em sério. Não é tipo cheio como normal. Mas tem pessoas tomando no boteco. Batendo papo em frente das lojas. Então, infelizmente, eu acho que vai ser osso aqui. O bicho vai pegar. Outro dia que eu acordei antes de sete horas de manhã. Porque eu dormi antes de meia-noite. É uma sensação boa. O corpo, com certeza, te agradece. A fígado agradece. Só que eu não tenho muita coisa pra me animar hoje. Mas estou fazendo a minha parte. O mundo agradece. E agora estou lavando as roupas. Estou usando essa máquina. Vai demorar uma hora e meia. Espera que limpa. Aqui na Ensino Somias. Tem muita roupa aqui. Agora para entretenimento. Eu fico escutando as conversas das outras. Fica mais fácil aqui. Porque todo mundo fala alto. É quase. Eu fico sabendo das fofocas. Agora eu vou lavar os pratos. Lavar lojas sem desperdiçar água. Eu acordei outro dia. Cedo. Relativamente cedo. Eu gosto deste visto. Vou te mostrar. Está linda. Tem roupa limpa. Toalha limpa. Meias limpas. Cueca limpa. É uma coisa quando você fica mais velho. Você começa a dar valor a esse tipo de coisas. Agora estou deitado na cama. Fazendo coisas no computador. Isso deve ser o vídeo mais entediante para vocês verem. Porque minha vida agora é entediante. Eu faria coisas. Eu saia na rua. Eu tinha amizades. Agora. Computador. Não temos praia aqui. Mas temos cerveja. Tintin. De longe. E criatura. Cadê a vista? Malhando. Ação de pagode. Go lower. Ai carai. O Mai está tirando a cabela de minhas pernas. A borracha. A borracha. A mais dor é. A mais dor é a borracha. Quarentena. Não é uma desculpa. Bom dia a todo mundo. Estou aqui de novo acordado. Antes de 7 horas. É uma mudança de rotina. Mas eu acho legal. Olha esse carrão. Seria legal né. Imagina ou não. Parabéns. Acabei de comer minha marmita de que eu comprei faz 10 dias. Não. Cinco dias. O que ele está comendo aí? Estou comendo banana. Granola e iogurte. A próxima saudável. A gente escreveu errado, foi bem rápido Acordo cedo, eu acabei a janela mas agora estou dormindo com o dinheiro fechado porque tem muito morador na rua agora e agora que tem alguns que estão xingando e a situação deles está piorando, tenho medo que eles vão tentar entrar na casa para roubar, porque é muito fácil se eles querem. Bom dia! Hora comer mas primeiro lava as mãos Então enfim isso foi um dez dias de quarentena, não sei de se dez, não sei que dia é né? Hoje é sexta, eu não sei quando essa quarentena vai acabar mas eu vou não vou respeitar, eu vou fazer a minha parte, eu faço a sua mas dias melhores estão para chegar estamos juntos na luta, eu também estou fazendo vídeos lá no Tik Tok agora pode seguir se quiser eu tenho um grupo de telegram para vocês que querem aprender inglês, link está abaixo Até mais! Peace!